Boa tarde, pessoal. Resolvi fazer esse vídeo rápido aqui porque eu vi o story da minha amiga Roberta. A Roberta é presidente da Associação Brasileira de IPAM, Hipocritetarismo e Diabetes Insípidos. O que são essas duas doenças? São doenças relacionadas a problemas na produção de hormônios pela hipófise. Hipófise é uma glândula localizada na nossa cabeça que controla todas as outras glândulas do corpo. Esses medicamentos que são utilizados no tratamento dessas doenças geralmente são hormônios. São medicamentos caros. E agora com a pandemia, praticamente ninguém está recebendo esses medicamentos. Já faltava antes da pandemia, agora que a pandemia piorou. São pessoas que estão dentro do grupo de risco. Para vocês terem ideia, essas duas doenças são doenças raras. Para vocês terem ideia, 30% da população mundial tem doença rara. Imagina, 30% dessas pessoas estão dentro do grupo de risco. São pessoas que correm o risco diante desse cenário. E se ficarem sem medicamento, é pior ainda. Aí o que eu venho pedir, eu sei que a gente já está num momento de doação, pessoas já passando fome, mas quem puder doar para a nossa associação, que é o arroba, é arroba pande.raros, do Instagram, tá? Entra aí, quem quiser doar, ajudar, manda o direct para o perfil, né? Para a página da associação, tá? Diabetes insípidos, por exemplo, eu tenho diabetes insípidos, eu nasci com essa doença, tá? Eu só não fazia a reposição do hormônio, o hormônio chama hormônio antidiurético. Eu chego a beber um litro de água a cada meia hora e urino a cada meia hora um litro de água. Ou seja, a grosso modo falando, pessoal, eu não tenho informação na área de saúde, eu sou o curioso, a gente acaba lendo porque a gente é cometido por uma doença, a gente acaba lendo o pouco. O pouco é o que eu aprendi, a grosso modo falando, tudo que a gente bebe a gente urina, tá? E a chance, sem esse medicamento, a chance é zero de sair de casa. Não tem como sair de casa, não tem como viajar, não tem como trabalhar, não tem como ir ali na esquina na lotérica para pagar alguma conta, tá? Aí as pessoas que me conhecem falam, Vinícius, mas você, né, você parece ser normal. Aí é que está a questão, nem toda doença, ela manifesta externamente, fisicamente, externamente. Ela está aqui dentro. E essa doença causa problemas que ninguém enxerga. É dor de cabeça, a gente fica com o sol de potássio alterado, cãibra, dor na perna, não aguenta ficar sentado muito tempo, vai andar, cansa, vai trabalhar, fica cansado. Ou seja, a gente tem uma série de limitações. Eu não vou citar tudo aqui, tá? E um ponto que eu preocupo muito é com as crianças. Eu fui uma criança com diabetes insípidos. Eu sei o que que é, o que que se causou no meu desenvolvimento até a vida adulta. Eu tive muitos problemas. Também não vou citar aqui, tá? Por exemplo, o Guilherme, a gente tem um Guilherme, um menininho de 7 anos que mora em São João del Rey, ele nasceu com a diabetes insípidos e tem outros problemas de saúde mais sérios ainda. A diabetes insípidos já é séria, os outros são mais sérios ainda, tá? Eu já tô pegando parte do medicamento, tô doando pra ele. Porque eu não aguento ver uma criança passando esse aperto. Porque não é fácil, gente. Imagina, passar fome é ruim, passar sede também é ruim, tá? E assim, ou bebe 48 litros de água no dia, que é o meu caso só ficar sem o medicamento, e mesmo assim fica desidratado, tem vários problemas de saúde, diarreia, coisa e tal. Ou ficar sem beber água também, horrível, tá? A sede é intensa. Assim, eu acredito que quem não tem, não tem noção do que é essa sede. É uma sede de... Já acaba de beber água, 5 minutos depois a sede já tá horrível, a garganta tá seca. Igual eu já tô falando aqui, eu tomei o medicamento, a minha garganta já tá seca, eu já tô com vontade de beber água de novo. Por favor, eu tô pedindo pra doação, tá? Qualquer quantia, tá? Porque as pessoas não estão recebendo esses medicamentos. Esses medicamentos são de direito, nós pagamos impostos. É a saúde das pessoas em questão. A questão da pandemia, né? A gente já tá todo mundo doando, acho que acredito, né? Quem pode doar tá doando, porque é um momento de caridade, porque a gente precisa doar, né? Porque as pessoas estão passando fome. Mas quem puder doar também, tá? Não todo mundo, só tô pedindo. Por favor, sigam a página no Instagram da nossa associação. Você vai ver a loga lá. É arroba.pande.raros, tá? Mande um direct, você vai conversar ou com a Amélia ou com a Roberta, tá? Pra poder tá ajudando. Eu agradeço de coração quem puder fazer isso, porque realmente não é fácil. As pessoas podem morrer, principalmente as crianças. Eu tenho uma preocupação muito grande com as crianças, porque elas estão sofrendo por causa disso. E o governo, não tô falando de governo Bolsonaro, do governo Lula, não tô falando da PT, nada. Sempre faltou, independente de quem tá lá. E agora com a pandemia está pior, tá? Por isso eu estou pedindo quem puder doar, né? Eu agradeço de coração. Obrigado.